Olha, eu vou explicar de novo, agora você... Não, são três parágrafos, ó. In your notebook, write the number of the paragraph. One, two, three, or four. Você tem que escrever todos. Tá, number one. Você falou a resposta da letter A. Qual que seria? One, two, three, or four? Three. Ó, this paragraph describes Fiona as a human. Ah, what's your name again? Sarah. Sarah disse que é o number three. Vamos ver. Vamos contar os parágrafos e ver se a Sarah está certa. One, two, three. As a human. Gente, já começa, né, Sarah? Já começa ali entregando, ó. As a human. Senta lá. Senta lá. Não, não é a hora de falar isso. Não, depois isso. Depois. Não, não, depois isso. Isso é o inglês, você vai? Não, não. Even in English, it's not time to go to the top. Não. It's not time. Sit down. I'll let you go. I'll let you go in a few minutes. Hã? Não, a gente está fazendo. Aqui, letter A is number... Number three. Okay. Letter B. Letter B. This paragraph describes Fiona as an ogre. 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 Yes, yes. Segundo, ó. Fiona is green with red hair. She has a gold tiara on her head. Her dress is dark green. And gold. A A é a 3. A A é o parágrafo 3. Agora eu estou falando a B. Ah, não, eu já sei isso. Eu já sei isso. Eu já sei isso.